Olá, como vai você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Sexta-feira é o dia de Coluna da Fé. Nós estudamos um texto bíblico para encerrarmos a semana, começarmos o final de semana, o domingo ir para o culto, para a missa, com a nossa espiritualidade trabalhada. É claro que a vida espiritual precisa ser trabalhada todos os dias, todos os dias, de dia e de noite. Você precisa estar em oração, você precisa ler a Palavra de Deus para conseguir acalmar o seu espírito, fortalecê-lo e que o seu espírito domine a sua carne. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro escrito por Mateus, no capítulo 6. Nós vamos começar a leitura no versículo 5. Na minha Bíblia, eu tenho uma versão Arque aqui, Almeida, revisada e corrigida. Já tem um subtítulo que está escrito assim, Como se deve orar. Como se deve orar. Eu vou começar a leitura. Se você precisar, pare o vídeo, abra a Bíblia, encontre o texto e acompanhe a nossa leitura. E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso pai, sabe o de que tem desnecessidade, antes que lho peçais. A oração dominical. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Senhor nosso Deus, quero te pedir que o Senhor nos use para interpretar e transmitir a tua palavra, Senhor. Para que o Espírito Santo de Deus possa falar com as pessoas que nos acompanham aqui. Esse texto, ele é muito importante. Ele traz um ensinamento poderoso para as nossas vidas. Ele fala da importância que a oração tem em nossas vidas. E ele nos ensina a orar. Existem duas formas de nós nos aproximarmos de Deus. São duas as ferramentas. A primeira delas é a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra. A Bíblia é o livro sagrado. E a Bíblia, ela é o livro de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é inerrante. Ela é infalível. Tudo que está escrito aqui está certo. Tudo que está aqui é o nosso manual de instrução para termos uma vida saudável. Uma vida próspera. Quando eu falo próspera, não é só uma vida de riquezas materiais. Claro que você terá riquezas materiais, porque Deus quer que você prospere. Deus fez você imagem e semelhança dEle. E Deus te fez para governar. O pecado original deformou o nosso DNA. Mas nós ainda somos filhos amados de Deus e ainda fomos feitos para governar. A segunda ferramenta para ter intimidade com Deus e ter uma vida espiritual elevada, uma vida espiritual intensa, é a oração. É a oração. A oração, ela é a sua conversa com Deus. É o seu momento de intimidade com Deus. Por isso que a palavra aqui, Mateus, ele já de plano ensina o que não fazer. Ele ensina que você não deve orar como os fariseus oravam. Os fariseus oravam em voz alta nas sinagogas, que eram os templos deles, as igrejas deles, e oravam em voz alta para aparecer, para serem vistos. E o texto já diz que eles já têm a recompensa deles. Qual é a recompensa deles? É o julgamento do homem sobre quem eles são. E os homens, por causa daquela atitude deles, os julgavam mal. Porque interpretavam que eles queriam aparecer para a sociedade como se fossem grandes homens de Deus e como se eles fossem melhor do que os outros. O texto te ensina a orar no secreto. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore no secreto, porque o teu pai, ele enxerga tudo. O teu pai é onipotente, o teu pai é onipresente. O teu pai sabe tudo o que passa no seu coração, tudo o que passa na sua mente. E ele quer que você converse com ele. Ele quer que você verbalize para ele, porque ele quer ter intimidade com você. Pai quer ter intimidade com o filho. E o nosso pai, ele é saudável, ele é pleno, ele é poderoso. E ele quer que você sinta que ele te ama de forma exclusiva. E na oração, você vai ter o seu diálogo com ele. E a sua oração tem que ser simples, clara. Não se impressione, às vezes, com aqueles homens que você, os pastores, os evangelistas, que oram em público, com clamor, com eloquência. Não ache, não sinta que esses homens são melhores do que você para Deus. Porque eles não são. Deus ama a todos nós de forma exclusiva, de forma igual. E Deus quer te ouvir. E a Bíblia, o texto sagrado, diz que, em secreto, o teu pai te vê. E que você não deve usar de vãs repetições, como fazem os gentios. Então, você não precisa ficar repetindo, repetindo. Não é a repetição das palavras, das frases, das sentenças, que vai fazer com que Deus seja ouvido. Não é. O que vai fazer com que Deus seja ouvido é você expressar o seu sentimento e o seu pedido. Falar dele no secreto, privado. Para que ele possa estar com você. Deus quer a sua intimidade. Porque não existe essa presunção de que, se muito falar, você será ouvido, tá? Não existe. Pode orar da forma como você sente e sabe. Você, às vezes, pode ter uma dificuldade de se manifestar oralmente. Não sinta vergonha. Está você e Deus. Ah, eu não consigo ficar sozinho no meu quarto. Minha esposa dorme um pouquinho mais. Meus filhos dormem ali também, o que for. Sai, acorde mais cedo. Vá para um lugar, vá para um cantinho da sua casa e ore ali. Na Bíblia, nós temos várias passagens onde os evangelistas relatam que Jesus acordava mais cedo e dormia mais tarde para ir para o monte. Para ele ter um momento de privacidade. Eu sei que o mundo, hoje, é muito veloz. E o mundo nos quer vivendo no piloto automático. Esse piloto automático, ele é destrutivo para as nossas vidas. Porque ele não nos dá tempo para meditar. Para pensar em nós, em Deus. Ele não nos dá tempo para nós exercitarmos nossa vida espiritual com Deus. Para nós termos intimidade com Deus. Ele não quer que você leia a palavra. Ele não quer que você ore. Porque ele quer você para ele. Só que Deus também quer você. Deus quer você. E aí, Mateus, reproduzindo as palavras de Jesus, te ensina a orar. Ah, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Diga assim. Aí ele traz a famosa oração do Pai Nosso. Que às vezes a gente acha que a oração do Pai Nosso é uma oração só dos católicos. Não é. É uma oração deixada por Jesus para todos nós cristãos. E para todos nós que ainda não somos cristãos, mas sentimos aquela vontade de procurar Jesus. De conhecer Jesus. E aí, se você não sabe como orar, ore para Deus. E olha como a oração começa. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, ele chama Deus de Pai. Depois que Jesus morre na cruz, Deus sempre foi nosso Pai, né? Desde a criação. Mas Jesus consagra isso. Chame Deus de Pai. Ele é teu Pai verdadeiro. É Ele. É Ele. E você glorifique a Ele. Louve a Ele. Chame Ele de que estás nos céus. Quem estás nos céus está acima do mundo. Santificado é o teu nome. Santificado é o teu nome. Quando você faz isso, o que você faz? Você glorifica a Deus. Você louva a Deus. Comece a oração assim. Venha o teu reino. Você clama pelo reino dos céus aqui na terra. Quando Jesus vem para a terra. Quando Jesus morre e Jesus ressuscita, Jesus abre a porta dos reinos, do reino do céu aqui na terra. É Jesus quem faz essa fusão. Hoje nós temos dois reinos. Nós temos o reino terreno, normal, controlado pelo príncipe das trevas. Nós temos o reino de Deus, o reino dos céus, avançando. A dificuldade é, o reino dos céus, ele caminha na direção oposta ao reino terreno. E seguir os princípios, obedecer os princípios do reino dos céus. É difícil, do reino dos céus é difícil. Mas vai te trazer muita felicidade. E ele chama, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Clame pelo reino e lute para viver o reino de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, a sobrevivência do dia. Não se preocupe com o futuro. Todo dia Deus providenciará a sua sobrevivência, a sua prosperidade também. Deus vai providenciar. E perdoe, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu tinha, por volta de 16 anos de idade, quando eu comecei a prestar atenção nessa oração. Eu cresci num lar católico. E meus pais me ensinaram a rezar o terço, a orar o Pai Nosso, a orar a Ave Maria. E nós fazemos essa oração sem prestar atenção, né? Eu fazia essa oração sem prestar atenção. Eu, desde muito novo, eu sentia uma vontade grande de ler a Bíblia e eu não lia. O mundo me atraía mais do que a Bíblia. Eu não vencia isso. Mas eu sentia muita vontade, desde os 7, 8 anos de idade, eu sentia muita vontade de estudar a Bíblia. Demorei muito. Demorei muito para começar a estudar. Queria ter começado antes. Mas, aos 16 anos, eu comecei a prestar atenção na oração do Pai Nosso. Quando eu a fazia. E essa parte me chamava muita atenção. Porque eu pedia para Deus me perdoar da mesma forma que eu perdoava as outras pessoas. E eu falava, meu Deus, será que eu estou perdoando as pessoas que me ofendem? Eu estou clamando por perdão da forma como eu perdoo. Será que Deus vai me perdoar da forma como eu perdoo? A minha justiça é como trapos de imundice. Como diz o profeta Isaías. Eu passei a ter medo dessa frase. E comecei a prestar mais atenção na minha vida pessoal. No meu trato com as pessoas. Por que ainda? Porque depois do encerramento da oração, Mateus vem e escreve de novo a fala de Jesus. Olha o que Jesus diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Percebam que o trecho que tem mais ênfase na oração, na admoestação, no ensinamento de Jesus, é o perdão. Eu posso dizer que o perdão é tão ou até mais importante do que o amor. Porque o exercício do perdão vai te fazer amar a pessoa, as pessoas. Perdoar é uma decisão. É uma decisão. O sentimento que brota no seu coração e na sua mente, você não controla quando alguém te ofende, quando alguém te faz mal. Você não controla. É um instinto animal. Aquilo nasce. O ódio, a dor, nasce ali. Mas o que você vai fazer com aquele sentimento, você pode optar. Você pode tomar aquela decisão, sim. Falar, não. Essa pessoa me machucou. O meu pai que me agrediu me machucou. O meu pai que me molestou sexualmente me machucou. A minha mãe que me comparou com outra pessoa me machucou. O meu colega de trabalho que me difamou, que falou mal de mim, ele me machucou. Mas eu decido perdoá-lo. Eu decido perdoá-lo. O perdão faz bem pra você. E o perdão, ele é um exercício diário. Não pense que você vai falar, fulano, eu perdoo você, e você vai sentir que perdoou. Não é assim que funciona. Talvez você vai ter que, todos os dias, falar eu perdoo o fulano. Eu perdoo a minha esposa que me ofendeu. Talvez você vai levar quatro meses pra perdoar. Talvez a esposa tenha que dizer eu perdoo o meu marido que me traiu com outra mulher. Ela talvez vai ter que fazer isso durante um ano inteiro. Uma, duas, três vezes ao dia pra ela realmente se sentir leve. que perdoou o marido que a traiu. O perdão é assim. O perdão é decisão e é exercício diário. Mas você percebeu a intensidade que Jesus deu ao perdão? Por quê? Porque o perdão vai fazer bem pra você. Porque se você não perdoar, Deus também não te perdoará. É a regra do jogo que Jesus colocou aqui. Porém, se não perdoar, diz, aos homens, as suas ofensas, tampouco vosso Pai os perdoará. Olha o pedido, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoados. Você já imaginou, então, você pedir a Deus pra te perdoar como você tem perdoado os outros? É muito sério. É muito sério. E a oração é muito poderosa. Então, organize sua vida. Reserve tempo de manhã cedo. E reserve tempo no final do dia para orar. Para ler a Bíblia. E para orar. Se você é casado, ore com a sua esposa. Você, mulher, se é casada, ore com os seus maridos. Ore com o seu marido. A oração do casal é poderosa. A oração do casal é muito poderosa. Então, preste atenção nisso. exerça esse poder que Deus te deu. Que é o poder da oração. Meu irmão, minha irmã em Cristo, eu espero ter contribuído pra sua vida. Com esse vídeo. Com essa palavra. Que vem de Deus. Que vem diretamente de Deus pra você. siga esse caminho. Caminho de oração e estudo da palavra. Eu tenho certeza, como nós já vimos em outros vídeos aqui da Coluna da Fé, que você vai prosperar. que o mal não vai te atingir. Que Deus vai te livrar de todos os males. E você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Um grande abraço pra você. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus expanda os seus territórios. E que a mão dele caminhe com você. E te livre de todo o mal. Amém.